Pessoal, bom dia. Bem-vindos aos nossos Seminários Avançados em Mindfulness. Essa é uma disciplina da pós-graduação em saúde coletiva da Unifesp e também uma atividade aberta de extensão a todos que quiserem nos acompanhar. Essa atividade acontece semestralmente agora, então a gente chama de seminários parte 1, no primeiro semestre, parte 2, agora no segundo semestre. Nós já tivemos uma série de temas, esses temas ficam gravados e vocês podem ter acesso no nosso YouTube às aulas passadas, do primeiro semestre, a primeira aula desse semestre, e também os anos anteriores. Eles estão gravados e vocês podem ter acesso. Depois dessa aula de hoje também, essas duas aulas ficarão acessíveis a vocês. Hoje a gente tem o prazer de receber o Marcelo Trombica, que está se conectando aí, e a Marúcia também dos Santos. A gente vai falar sobre dois temas bastante interessantes, que são Mindfulness para policiais e Mindfulness para atletas, a partir de uma visão geral, mas em especial trazendo a experiência tanto do Marcelo, ao trabalho com os policiais, e da Marúcia também ao trabalho com os atletas, em especial os atletas paralímpicos, da seleção paralímpica. Marcelo e Marúcia, a gente pode seguir a ordem, que seria primeiro o Marcelo, depois a Marúcia, tudo bem? Legal, então primeiro eu chamo o Marcelo. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marúcia. Bom dia, pessoal. Para facilitar, tem dois Marcelos hoje, fica mais fácil. Então, o Marcelo, ele é doutor, tive o prazer também de coorientar o seu doutorado, é doutor pela URGS, Federal do Rio Grande do Sul, e ele estudou o case, a aplicação de Mindfulness para policiais, civis e militares, fazendo um estudo multicêntrico, que ele vai apresentar para a gente, e ele vai falar do tema Mindfulness para policiais, civis e militares. Fique à vontade, Marcelo. Bem-vindo. Joia. Obrigado, professor Marcelo. Pessoal, sempre legal reconectar com a mente aberta. E é uma alegria poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Então, bom dia a todos. Então, talvez nesses próximos minutos, compartilhando com vocês, talvez inicialmente contextualizando como é que surgiu esse projeto, acho que vale a pena alguns minutinhos. Acho que foi ali mais ou menos 2015, mais ou menos, eu estava fazendo a formação para ser instrutor de Mindfulness, junto com o professor Marcelo, o mente aberto pessoal do Unifesp. E nessa época eu trabalhava como psiquiatra na Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, eu era o único psiquiatra lá. Nós tínhamos um serviço da Policlinia, que tinha várias especialidades médicas. E a divisão de saúde, então, a parte da saúde mental tinha um psiquiatra, tinha, acho que na época, oito psicólogos, tinha dois assistentes sociais, e nós tínhamos cinco mil policiais civis para atender no Estado. Então, tinha uma demanda muito, muito, muito grande. E o sentimento que eu tinha era de bastante impotência, porque eles chegavam com situações, muitos nem chegavam no psiquiatra, até por questões de estigma. Mas os que conseguiam chegar, chegavam em situações bastante complicadas, muitos transtornos psiquiátricos, muitos transtornos de traumas, então, TEPT, transtornos de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, alcoolismo, era até engraçado, né? Porque a Poliquínica era no Palácio da Polícia, e aí tinha estacionamento e um bar entre o estacionamento e onde era a Poliquínica dentro do Palácio da Polícia. E tinha uma demanda tão grande que, teoricamente, terminava seis os atendimentos, eu ficava até às oito e meia atendendo, porque eram casos graves, risco de suicídio. Então, eu mandava a secretária embora, porque ela chegava às oito da manhã, e eu saía umas oito e meia da noite, fechava tudo, fiquei com a chave da Poliquínica, e quando eu ia para o carro, já era de noite, já era escuro, eu passava pelo bar e via vários policiais lá no bar. Enfim, eram estratégias de coping que muitos ainda têm, na verdade, que eles utilizavam para regulações. Mas era um contexto bem grave, assim, e eu me achei bastante impotente, porque como psiquiatra, eu tentava fazer uma hipótese de diagnóstica, medicar, encaminhar para a psicoterapia, os casos mais graves, mas não tinha como encaminhar todos para a psicoterapia. Então, realmente, aquela sensação de estar apagando fogo, e não prevenindo que o fogo pegue, dentro do contexto aqui, nós estamos no PPG da Saúde Coletiva, né, Marcelo? Então, pensando na prevenção, na promoção da saúde, então ficava claro que algo deveria ser feito na minha cabeça, em termos de ferramentas, né, para que essas pessoas pudessem, de fato, gerenciar o estresse de uma forma mais habilidosa, tendo ferramentas de regulação emocional. Então, foi ficando muito óbvio para mim, que eu fiquei com vontade de oferecer os programas de Mindfans para eles, né, então eu fiz um ou dois grupos, ali no final da formação, e o pessoal lá gostou da ideia, topou a coordenação lá de gestão de saúde, e aí, então, eu comecei a ler um pouquinho da literatura, tentar refletir, será que eu estou fazendo aqui que faz sentido, né, será que eu estou querendo, todo esse esforço, ele está baseado em evidência, né, eu fui ler, e, de fato, na época, a gente até conversou, né, Marcelo, tinha, acho que um estudo, bem pequenininho, assim, lá de Oregon, só com avaliação pré-pós, de Mindfans com policiais, tinha já, né, evidência da literatura de Mindfans para outras profissões com altos níveis de estresse, né, como profissionais da saúde, professores, né, mas, de fato, desse contexto, né, de policiais, era bastante incipiente a literatura, e aí a gente conseguiu elaborar um projeto bem bacana, fazer um parecer bem legal aqui da URGS, com a Unifesp, com Mente Aberta, Aparelada da Mente, né, o Mente Aberta estava iniciando também um programa com a Guarda Civil, se eu não me engano, da, também, São Paulo, e a gente elaborou, então, esse estudo que eu vou mostrar para vocês, né, mas, antes disso, eu vou compartilhar com vocês uma reportagem, essa reportagem já tem 16 minutos, a gente não vai ter tempo de ver toda, mas, talvez, os primeiros 3, 4 minutos, para ilustrar para vocês um pouquinho desse panorama da saúde mental no contexto da polícia, tá, mas a verdade é que saiu no Fantástico, acho que 2019, eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui, e, Deixa eu ver uma coisa Whiteboards Aqui Eu acho que eu não vou ouvir o som de vocês Mas se quiserem me dar um ok assim com a mão Se vocês estão vendo a tela Eu agradeço Ótimo, obrigado No Brasil pelo menos 43 policiais militares São afastados todos os dias Por transtornos psiquiátricos Um dado preocupante Ainda mais numa profissão que tem como missão Proteger o cidadão A gente está aqui Acho que está trancando um pouco o vídeo Vamos esperar uns segundos Isso não vai ser rodar Senão a gente passa essa parte Obrigado No Brasil, pelo menos 43 policiais militares são afastados todos os dias por transtornos psiquiátricos. Um dado preocupante, ainda mais numa profissão que tem como missão proteger o cidadão. A gente está aqui recebendo a repórter Ana Carolina Raimund, que passou os últimos dois meses aí investigando esse assunto, né Carol? Exatamente, Poliana. Eu, a produtora Gabriela Rocha e o editor Tiago Guimarães, a gente fez um levantamento para tentar entender como é que anda a saúde mental dos policiais militares no Brasil. E a gente focou nos policiais que vivem diariamente sob pressão intensa. E o que chamou mais atenção? Olha, Tadeu, é uma caixa preta que é difícil de abrir porque coletar os dados. Estado por Estado exige uma paciência enorme. Imagina. E é o seguinte, a gente percebeu que ainda existe muito preconceito dentro das corporações e não existe uma rede de apoio ampla para acolher esse policial que tem ansiedade, síndrome do pânico, depressão. E é isso que você vai ver nessa reportagem especial. O policial tem um nível de estresse muito alto e ele está muito reativo às coisas. Isso aqui é mal, com bastante pressão. Vou tentar fazer um monte de besteira. Polícia, vamos para a mão! Estava me transformando em um monstro, coisa que eu não era. Seu emocional entra em colapso. Você teve uma depressão. Um túnel escuro, onde você não sabe o que te espera na outra ponta. Você não vê saída. Foi justamente na entrada de um túnel que esse outro policial viu a vida parar. Me deu aquela agonia, aquela sensação de falta de ar. Eu cheguei a sair do carro, para sair correndo. Mas eu falei, vou correr para onde? No mesmo dia, foi para o hospital. Me ajuda, me ajuda, eu vou morrer, eu vou morrer. Coisa de desespero. Luciano, qual foi o seu diagnóstico? É síndrome do pânico e crise de ansiedade. Você já teve depressão? Sim, eu tive depressão. Daí evoluiu para bipolaridade, bipolaridade. Para esquizofrenia. E se isso tudo acumulado por anos, vira uma doença. E se isso tudo é a sua profissão? Como um policial é visto e tratado pela corporação quando tem algum tipo de sofrimento psíquico? Fizemos um levantamento com todas as polícias militares do Brasil para saber como anda a saúde mental dos nossos policiais. E o resultado é preocupante. Foram mais de 16 mil afastamentos por problemas psiquiátricos nas PMs do Brasil no ano passado. Uma média de 43 policiais afastados por dia. E isso apenas nos 15 estados que informaram esses dados ao Fantástico. Por mais que todo esse treinamento queira trabalhar com eles, essa perspectiva da invencibilidade, invulnerabilidade, não é nada disso, né? Eles morrem, eles se ferem, eles sofrem. Mas será que está tendo espaço para eles poderem falar sobre isso? Todos os estados fazem alguma avaliação psicológica no ingresso do policial militar às corporações. Mas depois da entrada, o cenário é outro. Apenas dois estados, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, promovem exames periódicos em toda a tropa. Atualmente, a gente não tem efetivo suficiente para atender, para avaliar toda a tropa anualmente. Então foi feito um recorte que apenas os policiais dos serviços que são mais conflagrados, né? Bom, pessoal, acho que deu para ter um panorama um pouquinho dessa situação policial e saúde mental. Então eu vou passar, de fato, para a apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Jóia! Então, eu já falei, né? Um pouco desse projeto que a gente desenvolveu e dessa parceria da URGS com a Unifest Mente Aberta e as duas instituições que a gente sempre que vai falar, a gente agradece também, né? Que é a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e a Guarda Civil do Estado de São Paulo, onde a gente desenvolveu o projeto. Em termos de nível de estresse, e o vídeo ilustra muito bem isso, essas são as quatro profissões com maiores níveis de estresse. Então a primeira são os militares, a segunda os bombeiros, pelotos de avião e em quarto os policiais. E isso foi interessante que eu pude perceber atendendo essas pessoas, que existem dois tipos de estresse, né? Que a literatura fala que são os estressores operacionais e os estressores organizacionais. Os organizacionais tem a ver com a instituição em si e a parte, vamos dizer assim, que eles sofrem de um ambiente rígido, muitas vezes burocrático, hierárquico, questões assim de plantões, deles não terem o controle da carga horária deles, deles terem recursos, às vezes até de proteção de equipamentos, muitas vezes ilimitados até uma época. Eles tiveram salários congelados aqui do Estado do Rio Grande do Sul, eles não recebiam salários, continuavam trabalhando, então situações, vocês imaginem o nível de estresse, né? Recebiam parcelado, enfim. E os estressores operacionais em si, né? Que é o fato deles estarem arriscando a própria vida, vendo tiro, vendo morte, vendo colegas serem baleados, indo para cenas, né? De crimes onde as pessoas morrem, tendo que dirigir em alta velocidade. Então, uma série de estressores chamados assim também operacionais que vão afetar, né? A questão da saúde mental. E aqui, para piorar um pouquinho mais a situação, essa imagem aqui é de 2018, tá? Porto Alegre estava como a décima cidade com maior nível de criminalidade do mundo, e São Paulo décima terceira. Eu revisei isso, acho que ano passado, estava décimo primeiro e décimo quatorze em São Paulo, então não mudou muito. E o Brasil como sétimo país com maior nível de criminalidade do mundo. Então, né? Um fator, assim, extra de risco, né? Para essas pessoas. Então, a gente já falou aqui dos estressores operacionais, organizacionais, e do impacto, né? Desses altos níveis de estresse na saúde mental. Então, a gente tem diversos dados, estatísticas mostrando que os policiais têm níveis bem maiores que a população em geral de depressão, de ansiedade. Um terço dos policiais fecham critérios para sítio de burnout. Inclusive, acho que desde o ano passado já entrou, né? Como dentro da categoria do CID, como, né, que pode ser a questão de saúde ocupacional, né? E um dado, assim, que chama muito a atenção. Eu lembro que eu revisei, no Brasil, a taxa de suicídio, pela organização, pela dados aqui do Ministério da Saúde, é 6 a cada 100 mil habitantes. E em policiais é 36 a cada 100 mil. Então, seis vezes maior a chance de suicídio, né? E tem um dado americano que eu encontrei e que em 2019 foi reportado também aqui no Brasil. Mais policiais do Brasil morreram de suicídio do que em operações, ou seja, no trabalho em si. Então, é bastante alarmante, né? E aí, como eu estava comentando com vocês antes, né? Na época que a gente foi revisar a literatura, tinha esses cinco estudos aqui publicados com militares, com mindfulness, né? Só que a maioria, né, com o programa MBSR, vocês devem estar vendo, eu acho, na disciplina já, né? Os primeiros protocolos, né? Eu imagino lá nas primeiras cadeiras, né? Primeiras aulas, né? O principal protocolo do John Kabat-Zinn, né? Que o protocolo que a gente aplicou, né? O MBHP é baseado bastante no MBSR. E tem esse protocolo aqui, o MBRT, que também é um programa de oito semanas, que é Mindfulness Based Resilience Training. Também é um protocolo baseado no MBSR, com algumas adaptações para o contexto dos estressores policiais, que o pessoal lá de Oregon, esse Michael Christopher, esse pesquisador aqui, adaptou. E tinha esse pequeno estudo com 43 participantes, com alguns resultados positivos, né? Da intervenção baseada em Mindfulness, em estresse e burnout, né? Então, essa revisão aqui, a gente fez ano retrasado, a gente estava escrevendo e publicando os resultados do estudo, né? Então, depois desse primeiro estudo de 2015, né? Três anos depois, aí sim eles publicaram, né? O primeiro ensaio clínico randomizado de Mindfulness para policiais, com 61 participantes, e que mostraram a redução, né? A nível de estresse organizacional, redução de burnout. Mas nesse estudo, não teve diferença em sintomas depressivos, em sintomas de ansiedade, e também os resultados, eles não foram persistentes, né? Depois de três meses, né? Então, depois de 2019, o estudo alemão, bem grande, com 267 pessoas, com resultados positivos, a nível, no programa de seis semanas de Mindfulness, a nível de autocuidado sobre a carga psicológica. E em 2019, é bem legal, esse grupo testando bastante isso, que é o grupo lá do Richard Davidson, do Center for Healthy Minds, lá de Wisconsin, eles fizeram um estudo piloto, com 30 participantes, num programa de oito semanas de Mindfulness, e também mostraram redução de estresse, ansiedade e burnout, sem diferentes sintomas depressivos, e eles mostraram resultados positivos num segmento de cinco meses. Depois eu vou falar pra vocês de outro estudo que eles publicaram no passado, que tem resultados bem interessantes, e parecidos com o nosso. Então, aqui eu tentei fazer um apanhado geral da literatura, incorporando também as corporações, não só policiais, mas também militares, isso também já faz uns dois anos, e eu coloquei aqui em verde, só fiz o extremo 10, estudos com resultados positivos, e em vermelho, estudos com resultados negativos, e esse aqui que está meio a meio aqui, é porque os resultados são positivos no pós, mas negativos no segmento, no follow-up. Então, por exemplo, estresse, burnout, sintomas depressivos, ansiedade, TEPT, transformação de estresse pós-traumático, e qualidade de vida. Atualizando um pouquinho vocês aqui, ano passado, se eu não me engano, saiu uma revisão sistemática do Departamento de Veteranos de Guerra dos Estados Unidos, para tratamento de TEPT. Então, aqui a gente está falando não em intervenção precoce, mas tratamento já. na verdade, era tratamento de transtornos psiquiátricos em veteranos de guerra, com Mindfulness, e o que eles encontraram no maior nível de evidência foi para TEPT, então eles já estão indicando o Mindfulness como um dos tratamentos para esses veteranos que voltam das guerras com os sintomas de transição de estresse pós-traumático. Em outras condições, como ansiedade de depressão o nível de evidência é menor. Então, está um pouquinho lento aqui o meu computador. Vamos praticar mais. Vai passar aqui o próximo. Foi. Então, pessoal, a justificativa, então, do nosso trabalho foi essa epidemia que a gente já conversou, de transtornos mentais nas instituições policiais e todo esse custo emocional, mental, econômico. Eu, por exemplo, tinha que afastar muito esses policiais por risco de suicídio ou até de agressão porque eles tinham que ter arma, né? Tirar a arma deles e também, bem complicado, assim. Então, risco, um custo para a sociedade como um todo também que recebe, né? Serviços de policiais que podem não estar regulados emocionalmente e a necessidade. Estou falando aqui no PPG de saúde coletiva, né? Então, vocês podem falar disso melhor do que eu, né? Mas, essa necessidade aqui do equilíbrio, né? E não só de estratégias para a gente tratar depois que já tem uma patologia instalada, mas a gente poder, de fato, intervir precocemente. E esse gap na literatura, né? Que a gente viu que era bem incipiente lá na época. Então, nosso objetivo com o projeto foi avaliar, então, a efetividade do MbHP em reduzir sintomas de depressão e ansiedade promover a qualidade de vida e avaliar os efeitos na religiosidade comparado com a lista de espera, avaliar a viabilidade do MbHP, o Mindfulness Based Health Promotion e se os efeitos serem sustentados no follow-up de seis meses e também os mediadores para o aumento da qualidade de vida, Mindfulness, descentramento, autocompaixão, espiritualidade e esses mesmos mecanismos também avaliados como como moderadores e também incluiu como moderadores sexo, idade e número de sessões. Então, a gente publicou esse artigo ano passado na Frontiers in Psychiatry e nós vamos explorar juntos aqui alguns dos resultados. Passando aqui um pouquinho dos métodos, foi um estudo multicêntrico, então, em Porto Alegre e São Paulo, um grupo recebeu o MbHP e outro grupo lista de espera e a gente avaliou, então, no baseline, na pós-intervenção e seis meses depois. Pelo caso, o tamanho de amostra, a gente teria que ter no mínimo 128 policiais por um tamanho de efeito médico dedicado em 05. Como eu já falei, então, eram policiais civis em Porto Alegre e guardas civis em São Paulo. Todos tiveram consentimento informado, aprovação em comitê de ética e a gente usou o Mixed Models para análise estatística. O flowchart aqui do estudo, então, 194 policiais arrolados, na verdade, avaliados inicialmente, 170 foram, de fato, randomizados, 88, prêmio BHP, 82. Obrigando aqui com... Oi, 82 para o grupo de lista de espera, três quartos dos policiais responderam nossos questionários pós-intervenção e 70%, vamos ver se vai aparecer, Pena aqui, tá um pouquinho lento aqui, agora foi, 70% completaram os questionários do follow-up e acho que isso aqui é bem legal de enfatizar, pessoal, até o que a gente queria fazer, o comitê de ética também foi bem enfático nisso, todos os policiais que foram alocados para o grupo de lista de espera, a gente ofereceu para eles também o programa de mindfulness depois que eles completaram a avaliação segmento de seis meses. Critérios de inclusão, policiais de 21 a 65 anos, voluntários, poderiam participar de todas as sessões e é legal também relembrar que todas as sessões foram em horário de trabalho. a gente aplicou o MINI, que é o MINI International Neuropsychiatric Interview e excluiu os policiais que tivessem em episódio atual de transtorno depressivo maior, policiais tivessem transtorno de humor bipolar em episódio atual de hipomania ou mania, qualquer história de síndrome psicótica que tivessem transtorno de produtos de substâncias nos últimos 12 meses, exceto tabaco, que tivessem risco moderado ou alto de suicídio ou já tivessem participado de alguma intervenção baseada em mindfulness. Então, aqui estão as principais escalas que a gente utilizou. A Rocoal Breve, que é a escala da OMS de qualidade de vida, que foi o nosso desfecho primário que eu estou trazendo para vocês desse estudo. Desfechos secundários foram ansiedade e depressão, a RADS e a Durel de religiosidade. Aqui os mecanismos que a gente avaliou o traço de mindfulness através da MAS, esse aqui algumas pessoas não conhecem, é o Experience Questionnaire que avalia descentramento, que seria essa nossa capacidade de ser testemunha dos nossos próprios eventos mentais, observar os eventos mentais, os nossos eventos mentais como pensamentos transitórios na mente, autocompaixão, vocês, se não tiveram, vão ter também ao longo da disciplina e também a gente avaliou a espiritualidade como também mecanismo através da RuPaul SRPB. Marcelo, o pessoal já teve sobre o MBHP, a intervenção, já, então vamos passar essa parte, mas tem o protocolo que o professor Marcelo desenvolveu adaptando, principalmente do MBSA para o contexto da cultura aqui dos países da América Latina, bem utilizado bastante aqui no Brasil Brasil e na Espanha, né, e eu só talvez ressaltaria essa questão assim das práticas informais, né, do três espaços da respiração, né, que vem lá do protocolo do britânico, do MBCT, que vocês devem estar vendo também, especialmente importante no contexto policial, né, frente aos estressores, episódios agudos de estresse, e também ressaltaria aqui, né, que no MBHP tem essa ênfase mais para o final, nas práticas de compaixão, autocompaixão, vocês vão entender por que eu estou enfatizando isso quando a gente também for falar dos mecanismos, né, que a gente encontrou de melhora, né. Então, pessoal, média de idade dos participantes de 42 anos, 3 quartos eram mulheres, 90% tinham nível superior completo, em torno de metade dos participantes eram policiais que trabalhavam em operação, né, e em torno de metade, exatamente metade, trabalhavam dentro das delegacias, né, então não tinham serviço de fato externo. 71% com parceiro estável, e acho que essa é a principal tabela de resultados, vocês estão vendo aqui as diferenças entre os grupos na pós-intervenção, e aqui vocês estão vendo a diferença entre os grupos no segmento de seis meses, tá, pessoal? pessoal, essa escala aqui de qualidade de vida, ela tem quatro facetas e dois domínios, tá, então a gente pode começar a qualidade de vida física, qualidade de vida na faceta psicológica, de relações sociais, do ambiente, e o domínio de qualidade de vida geral e saúde geral. a gente encontrou então aqui diferenças significativas entre os grupos com um tamanho de efeito bem interessante, né, de médio para grande, em todos os domínios e facetas da qualidade de vida, e vocês estão vendo aqui que essas diferenças persistiram no follow-up de seis meses. Aqui, ansiedade e depressão, também diferenças significativas, com um tamanho de efeito aí moderado a grande no pós-intervenção e também os benefícios se mantiveram no follow-up. Em termos de religiosidade, a única diferença que a gente encontrou foi no follow-up um aumento da religiosidade não organizacional dos policiais que foram alocados então para o grupo de mindfulness. Tudo bem até aqui, pessoal? Jóia. Estamos passando aqui para a parte dos mecanismos. Foi bem bacana que a gente encontrou aqui a melhora em todos os domínios e facetas da qualidade de vida se deu através do aumento da autocompaixão. Então, a autocompaixão se mostrou como o mediador nessa melhora. Em relação aos moderadores, o que a gente encontrou foi que o único que a gente encontrou como relevante foi mediadores para o aumento dessa subscala aqui que é a o domínio de saúde geral de qualidade de vida que foi o traço mindfulness e a espiritualidade moderaram o efeito do grupo para a melhora da saúde geral. As outras hipóteses não se confirmaram. Então, aqui, talvez lembrando, o pessoal já teve aula sobre compaixão, autocompaixão, convite para participarem. Mas, tem esses três elementos, pessoal, vocês vão ver depois lá na aula, que a Christian Neff, que foi a primeira pessoa que começou academicamente a desenvolver as escalas e medir autocompaixão. Lá da Universidade do Texas, ela dividiu, na verdade, são seis subscalas, mas a gente pode pensar que autocompaixão tem esses três elementos, que é Mindfulness, Humanidade Compartilhada e Autogentileza. A gente tem três escalas que são as opostas delas. O oposto de Mindfulness seria sobre identificação, o oposto de Humanidade Compartilhada seria o isolamento e o oposto da Autogentileza seria o Autocriticismo. Então, eu sempre gosto de mostrar, quando eu vou falar sobre autocompaixão, para não ficar muito teórico, então, vocês podem pensar em vocês mesmos, como vocês são em relação a isso. Então, por exemplo, sei que eu tirei algumas perguntas que tem na escala da Christian Neff, então, por exemplo, se a gente tende a ser muito autocrítico, a gente vai pontuar, a gente vai marcar alto aqui, por exemplo, desaprovo-me, faço julgamento acerca dos meus erros e inadequações, ou quando passo por tempos difíceis e tendo a ser muito exigente e duro comigo mesmo. Sou intolerante e pouco paciente em relação aos aspectos da minha personalidade que eu não gosto. Então, vocês podem ir pensando em vocês, por exemplo, isolamento, quando penso acerca das minhas inadequações e defeitos, sinto-me mais separado e desligado do resto do mundo. Quando falo em alguma coisa importante para mim, tendo a me sentir sozinha no meu fracasso. Por fim, aqui a sobre-identificação, alguns exemplos, seria quando me sinto mal, tendo a me fixar e ficar obcecado com tudo aquilo que está errado. Ou, por exemplo, quando alguma coisa dolorosa acontece, eu tendo a exagerar a sua importância. Vocês imaginem isso no contexto em que vocês estão, as decisões de vocês afetam a vida das pessoas, vocês podem errar e isso causar prejuízo. em colegas, na vida de colegas. Então, pode ser bem complicado, né? Então, a gente pode imaginar que essas formas de autocompassionamento são fundamentais no ambiente de alto nível de estresse e de incontrolável e com violência. em relação à viabilidade do MBHP nesse contexto do estudo, os policiais então atenderam em média seis sessões, mais de 80% compareceram no M4 e praticamente 70% mais que seis sessões das oito do protocolo. um bom nível de eles terem completado os questionários que a gente pediu, acima de 70%. E chegando mais ao final da apresentação, algumas coisas para a gente discutir, né? Esse trabalho foi o primeiro a nível internacional a demonstrar que uma intervenção baseada em Mindfulness melhora, então, todos os domínios e facetas da qualidade de vida de policiais com tamanhos de efeitos moderados a grandes, né? Reduz a depressão e a ansiedade com tamanhos de efeitos também moderados a grandes e aumenta a prioridade não organizacional. Então, o primeiro trabalho é mostrar, né? Que, de fato, esses benefícios se sustentam ao longo de seis meses. O primeiro é o cliente randomizado a demonstrar isso. A importância, né? Da autocompaixão numa cultura dura, rígida, né? Frequentemente, eles precisam ter sentimentos de vergonha, de culpa, de medo, de raiva, pensamentos autocríticos, vão ser expostos a trauma. Então, autocompaixão como um dos mecanismos fundamentais de regulação emocional. A gente demonstrou, né? Que o BHP, ele é viável nesse contexto policial brasileiro. Limitações do nosso estudo, a predominância de mulheres. e o grupo controle foi uma lista de esperma, foi um controle ativo, né? As forças, um estavinho randomizado, né? Com follow-up, que é o padrão ouro, né? Na medicina baseada em evidências, o tamanho de amostra, é bem interessante, 170 policiais. Esse foco, né? Que a gente acredita muito, né? Que é a prevenção e promoção da saúde. Estou compartilhando com vocês também algumas imagens de grupos, né? Aqui em Porto Alegre, aqui está a Sônia, talvez alguns de vocês conheçam, que conduziu os grupos em São Paulo. Talvez para a gente pensar num outro elemento, que eu não apresentei, mas que... Acho que vale a pena. Esse aqui é o Derek Chauvin. Alguns de vocês já têm visto esse vídeo, né? Nem sei se é bom ver o vídeo ou não, pensando agora, mas é um vídeo muito forte, né? Que mostra o assassinato do George Floyd, né? Então, esse aqui é um policial, ele foi condenado a 20 anos de prisão, né? Lá na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, acho que foi em 2020, né? Que gerou, né? Esse episódio também, o movimento lá nos Estados Unidos, inclusive de desmilitarização da polícia, né? E movimentos sociais. E esse aqui foi um dos artigos que eu encontrei, que eu achei bem interessantes. Não são de programas de mindfulness. Eles tentam avaliar esses nossos preconceitos, né? que nome, que alguns cientistas têm usado para isso, né? Pesquisadores é nossos vieses implícitos, né? Vieses cognitivos implícitos. Então, tem alguns testes computadorizados que conseguem avaliar isso, chama implicit automais implícitos testes, testes de vieses implícitos automatizados, né? Tem que ver com esses, com aqueles inconscientes de como a gente pensa, né? E age. Então, o que que eles fizeram? São dois dos americanos que eles, o que que eles fizeram? Botavam os participantes para fazer uma meditação mindfulness e esse outro estudo aqui uma prática de bondade amorosa. Conseguiram ver que diminuía, né? Os vieses implícitos. Você pode ver vieses implícitos para vários tipos de vieses, né? Mas esse aqui foi para vieses raciais e de idade e esse segundo aqui para vieses raciais, né? E aí a gente pode se questionar, né? Inclusive, porque tem trabalhos mostrando que quando os policiais estão em altos níveis de estresse, eles tendem a cometer mais erros, eles tendem a ter uso excessivo da força, eles tendem a ter mais raiva incontrolada e eles tendem a atirar mais, né? Então, baseado nisso que a gente está conversando, né? Não é difícil a gente ter, né? A vontade de imaginar que será que a George Floyd tivesse, né? Mecanismo de regulação emocional ou mais consciente dos vieses implícitos dele. Será que isso teria acontecido? Né? E tantas outras coisas que acontecem, né? Isso foi só um exemplo, a gente sabe que isso acontece todos os dias, né? E não só no contexto policial. Alguns estudos que saíram aí paralelamente ou depois do nosso, que vale a pena comentar também, esse é um estudo bem grande feito lá no Reino Unido em cinco forças no País de Gales e na Inglaterra, né? Com mais de mil participantes. E acho que vale a pena comentar porque desde o início da pandemia a gente tem feito muitas intervenções online, né? Então, eles avaliaram dois programas online. Um programa chamado MindFit Cop, que é um programa de oito semanas de Mindfulness Online e, na verdade, foram três grupos, né? Eles trabalham um grupo, o MindFit Cop, o outro grupo, o Headspace, é um aplicativo Headspace, e o outro grupo foi uma lista de espera. E eles avaliaram, então, na pós-intervenção em seguimento de dez e vinte e quatro semanas e viram, então, que os dois grupos de Mindfulness, que receberam interações de Mindfulness online, tiveram aumento da qualidade de vida comparado com a lista de espera. E esse estudo aqui que eu estava esperando sair, vocês lembram que eu falei lá do grupo do Richard Davidson, né? Que o grupo, ele coordena essa parte do estudo com policiais. Eles tinham feito um estudo, acho que era em 2018, um piloto. E, ano passado, eles publicaram o ensarquio randomizado deles com 114 policiais, com resultados parecidos com os nossos. Então, também conseguiram demonstrar redução de estresse, redução de ansiedade, depressão, e eles fizeram um follow-up de três meses, e os fechos foram positivos em três meses. E também eles avaliaram diversos biomarcadores, tá? Entre eles, aquela curva do cortisol, né? Salivar. Então, a gente sabe que o 30, 45 minutos depois que a gente acorda, tem um pico, né? Do cortisol, isso associado, é normal ter o pico, mas o estresse crônico, preocupação, burnout, tudo isso aumenta, né? O pico de cortisol. E os policiais que participaram do culto mais, de fato, tiveram uma redução nessa, esse pico, nessa curva do cortisol. Então, também dados, né? De variáveis biológicas, Biomarcadores, bem interessante. Essa imagem eu gosto muito de mostrar, né? Sem mindfulness, estímulo, reação. Com mindfulness, né? Estímulo, mindfulness e resposta, né? Então, a gente vai pensar em uma resposta habilidosa, uma resposta sábia, uma resposta baseada nos nossos valores, né? Que os americanos chamam de skillful response, né? Vamos imaginar no contexto de estresse agudo ali do policial, ele poder responder ao invés de reagir, né? Isso pode salvar uma vida, isso pode fazer muita diferença, né? Tem uma frase que eu gosto de falar muito também, que é a do Vitor Frankl. Acho que vale para todos nós, não só para policiais, todos somos seres humanos, né? Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço, o poder escolhermos a nossa resposta e na nossa resposta encontra-se o crescimento, nosso crescimento e a nossa liberdade, né? Para mim, essa frase tem muito a ver com o mindfulness, né? Aqui, algumas reportagens que saíram na mídia, né? Então, relacionadas também a esse projeto, né? Então, no estado de São Paulo, estão sendo ver aqui em cima, a gente está dizendo práticas de atenção plena ajuda a controlar a ansiedade e depressão. Policiais, serviços e militares começam a adotar o mindfulness condutivo de diminuir o estresse no trabalho. Aqui foi uma entrevista que a Sônia deu, dizendo que com o mindfulness os policiais passam a agir e não reagir. Revista Equilíbrio e Saúde, Meditação Mindsons ajuda de policiais a dependentes químicos. E para a gente finalizar, pessoal, às vezes os números são um pouco frios, né? O tamanho de efeito, reduziu, não reduziu, foi estatalmente significativo, não foi. Então, eu resolvi trazer também um relato de uma policial e dividir com vocês. A gente tinha no caderno de pesquisa da pós-intervenção um espaço no final para a pessoa escrever alguma coisa que ela quisesse em relação à sua experiência com o programa. Então, essa policial escreveu o seguinte, ela acabou tendo o diagnóstico de câncer, né? Durante o programa. E ela colocou, quando recebi o diagnóstico de câncer, pensei que o mais já chegado tarde para mim. Mas hoje sei que chegou na hora certa, pois aprendi muitas coisas. Aprendi que adoro caminhar pisando em folhas secas e ouvir seus estalidos. que amam os sons dos sabiás ver as crianças indo e voltando das escolas e como existem flores e folhares diferentes nos jardins. O mais você tem me ajudado muito, estimulou meus colegas policiais a praticarem, porque mesmo que alguns achem que estão perdendo tempo, estão, na verdade, ganhando qualidade de vida. E finalizando, queria agradecer a dezenas de pessoas que tornaram esse projeto possível, especialmente aqui a professora Neuza, o professor Marcelo, para vocês conheçam alguns de vocês, a Sônia e a Karen de São Paulo, que foram fundamentais, e diversos outros alunos, de encerção científica, colegas, professores, pessoas dessas instituições, da URGS, do Hospital de Clínicas, Mente Aberta, Unifesp, da Capes, que também tem envolvido no financiamento do projeto, diversas pessoas aí que contribuíram com seu tempo, seu conhecimento por acreditarem nesse projeto, e que eu sou profundamente grato. E agradeço a atenção de vocês. muito obrigado, Marcelo, fantástico projeto, os resultados fantásticos também, esse relato, acho que sintetiza bem o que foi o projeto e o potencial que ele tem para a sociedade. Queria abrir para as perguntas, a gente tem aí dez minutinhos, se houver perguntas. Marcela, pode falar. Bom dia a todos, é muito, uma oportunidade muito grande poder participar dessa aula, tenho estudado esse tema também, com a mostra de policiais militares, mas achei curioso dos resultados, Marcelo, primeiro o predomínio da sua mostra de mulheres em uma organização que é composta predominantemente por homens. Achei bem curioso, mas o que me chama atenção, e eu queria te ouvir um pouquinho o que você acha sobre isso, é desse resultado da autocompaixão na sua pesquisa, e ao mesmo tempo eu fiquei lembrando de um estudo do Paul Gilbert de 2011, que ele vem falar do medo de direcionar a compaixão, associando isso ao autojulgamento, e aí pensando na culpa, vergonha, a própria autocrítica, apareceu, então é possível talvez pensar uma hipótese que essa mostra, mesmo diante de toda essa dureza da profissão, ela ainda, ela não tem medo de direcionar a compaixão, uma vez que apareceu, iluminou esse trabalho aparentemente, queria te ouvir um pouquinho. legal, Marcela, obrigado, obrigado pela pergunta, por participar, xará, mais uma, Marcela, Marçá tinha que estar no mais, né? Bom, acho que tem talvez duas partes, né? E acho que interessante esse, isso que chama a atenção, né? Que tu percebeu bem do predomínio de mulheres, né? Que em geral, a maioria dos estudos que mais, a maioria das, em geral, predomínio é de mulheres, Mas talvez no, Foi esperado ir ao predomínio de homens, né? Dentro das instituições, da instituição policial, né? E, como foi, né? Um, um estudo voluntário, para a instituição voluntária, né? A gente pode imaginar que mais mulheres foram atrás, né? Até eu não tenho os dados específicos de qual é a proporção, né? Aqui, pelo menos, né? Nessas instituições que a gente, que a gente, talvez fosse interessante ver, né? Como eu trabalhei, né? Ali na Polícia Civil, não tinha tanto mais homem que mulher, né? Porque era uma coisa que me chamava atenção, assim, né? Mas, talvez fosse metade e metade, enfim, mas, eu acho que as mulheres, como sempre, né? Que se preocupam mais com a saúde, se cuidam mais, vivem mais, né? São mais evoluídos que eu sou, né? Sem dúvida. Então, buscam mais, né? Autocuidar, tudo que envolve, envolve a saúde, enfim, então, é interessante porque no estudo lá do grupo, aquele do Richard Davidson, lá do Wisconsin, na amostra deles, a maioria, a maioria eram, eram homens, né? e aí, eles até nos citaram agora no artigo que eles escreveram, né? Porque nesse estudo que saiu deles ano passado, também a maioria foi homens, Mas eles falam que o nosso maioria eram mulheres, que era algo que ainda estava, enfim, algo de variedade externa, né? De fato, né? Tanto mulheres quanto homens se beneficiariam, E agora a gente tem um estudo com mulheres e outro com homens, né? Que é esse americano, né? Então, com predomínio de homens. Em relação à autocompaixão, assim, o que eu vejo, assim, é que todos nós precisamos, né? Mas especialmente, né? Dentro desses ambientes vulneráveis, talvez, o exercício intencionado dessas práticas seja mais importante ainda, né? Eu vejo muito, assim, Marcela, minha visão é muito da neuroplasticidade, sabe? Minha visão é muito que a gente pode treinar habilidades, né? A gente não é uma folha em branco, né? A gente tem nossas características genéticas, né? Mas cada vez mais a gente vê a questão da epigenética, né? Da influência do ambiente, como a gente pode modificar o nosso cérebro, né? E aí, isso é todo no outro campo, Talvez, não sei se vocês vão ter algum seminário de neurociência, Marcelo, já tiveram, que não é a minha especialidade, né? Mas eu gosto muito desse assunto, assim, né? E aí, os policiais, eu vejo assim, eles como seres humanos, sabe, Marcelo? Então, o cérebro deles é plástico, né? E se a gente oferecer pelas ferramentas, na verdade, de treinar, né? Não tem nenhum motivo para eles não poderem, né? Desenvolver a auto-compaixão, a compaixão. E qualquer outra habilidade, né? Que a gente, né? Que seja, né? Treinável. E a gente sabe que auto-compassão e mindfulness, né? From state to traits, né? Então, de estados para traços e para mudança da nossa personalidade, né? A longo prazo. Então, essa é a grande notícia, né? A boa notícia que nos empolga, né? E que a gente pode, se desenvolver como ser humano em todas as áreas da vida, né? Então, e nosso impacto, né? A gente mudando, a gente muda a nossa volta e a gente, né? Muda o planeta e a gente é parte disso tudo, né? Então, eu acho que é por aí. Não sei se você conseguiu essa pergunta. Se você quiser complementar, fica à vontade. Ah, perfeito. Não, eu estava com essa hipótese do medo da compaixão, né? Entre os policiais militares por conta dessa característica mesmo, é mais dura, da própria corporação, mas agora te ouvindo e refletindo aqui, se a amostra, ela é predominantemente de mulheres, assim, e as mulheres, elas têm um nível menor de auto-compaixão, a gente encontra isso na literatura, é possível mesmo, né? Que não, é para todos, né? A gente pode treinar. Muito obrigada, professor. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcela, né? Os Marcelos estão dominando aqui o tema. Tem espaço para mais uma pergunta, se houver. Eu quero fazer, então, se não tiver ninguém na fila. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade, Marcela, excelente sua didática, acho que a forma como você organizou sua apresentação facilitou para que a gente visualizasse melhor como é que o estudo aconteceu, e um relato breve de experiência, né? A gente teve a honra de ter o professor Marcelo recentemente aqui no nosso Tribunal Regional do Trabalho, eu sou psicóloga efetiva aqui da área de saúde, na aplicação do MBHP para os nossos policiais judiciais, né? Temos até um representante aqui da nossa equipe e a pergunta que eu faço para você é, a gente percebe que a equipe depois que passa por um protocolo desse fica muito sensível e muito ávida pela prática, mas a gente sabe que isso é um segmento, né? Que precisa de apoio para que essas práticas elas se efetivem, que esse é o propósito, né? Então, a minha pergunta seria, vocês têm um retorno desse público que foi feito o estudo, como é que está hoje em relação a essa adesão, se essas práticas seguem, se esse estudo lindo, né? Permanece aí em andamento, não o estudo em si, mas as práticas, a adesão deles, né? De tudo que foi aprendido para isso e obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho primeiro. Obrigado, Sarah. Ótima, ótima pergunta. Então, a gente não não tem um segmento sistemático dos policiais depois que tu falou há 26 meses, né? Nós tivemos muitos delegados que foi legal participando, né? Então, como eles têm uma esfera de influência maior, então eles tentaram individualmente manter algumas práticas junto, né? Com seus colegas, enfim, mas a gente não tem algo oficial da instituição, né? Apesar do que vocês possam implementar aí, né? Que mais ou menos vocês estejam pensando em como implementar, né? De sistematizar uma ou duas vezes por semana, reunir as pessoas, ter uma prática. isso não não foi não foi continuado, são iniciativas mais individuais de algumas pessoas que acabam se tocando mais, que têm poder de influência, né? De liderança maior que acabam seguindo, né? E sem dúvida, né? Isso é super encorajado, né? Acho que vai ter uma aula, não sei se já teve, né? De mais do contexto organizacional, né? Com o Rogério Calia, né? Talvez ele fale disso, mas tem vários trabalhos mostrando, né? Que os benefícios estão ligados ao tempo de prática, Então, de fato, vai ser fundamental aí para, pensando, né? No contexto organizacional, depois do do MBHP, né? Que vocês possam manter o, né? As práticas, né? Para o benefício se sustentar, né? Inclusive, isso foi uma crítica agora no contexto militar que a gente está falando, né? Por exemplo, o trabalho, aquele primeiro do Michael Christopher, né? Que eles não conseguiram ver os benefícios nos três meses, né? Do grupo de Oregon, eles viram os benefícios no pós-intervenção e não teve benefício três meses depois, só que eles, na pesquisa deles, conseguiram seguir, ver quanto tempo as pessoas estavam praticando, de fato, depois da intervenção ter continuado, né? E aí eles viram que só dois policiais tinham continuado a praticar, não me lembro quando disseram trinta e poucos, esse foi aquele primeiro estudo bem pequenininho, né? Então, assim, bom, se dois só continuaram a praticar regularmente, dá para imaginar que o benefício não vai ser sustentado depois de três meses, né? Então, isso é bem importante. Obrigado pela pergunta, Sara. Obrigada. A gente vai encerrando, então, essa primeira parte. Marcela, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, tem sempre estado conosco aqui, espero que continue e quem mais tiver perguntas, Marcela, mas acho que você pode deixar no chat seu contato, o pessoal entra em contato com você. Obrigado às pessoas que fizeram perguntas. Dessa última da Sara, A gente, com a pandemia, acabou perdendo contato porque os policiais, eles mantinham a frequência lá em Santo Amaro do campus da Unifesp. E muitos relatavam que tinham continuado praticando, usavam, em especial, como o Marcelo falou, a prática dos três passos. Depois, com a pandemia, a gente perdeu essa informação, mas é uma informação muito interessante que a gente pode, em algum momento, recuperar. Muito obrigado, Marcelo.